Selecta Rovani, seleção de matérias-primas e garantia de nutrição. O casalzinho de pinta silva, aqui está a fêmea, aqui está o machinho, a luz do sol não está ajudando muito não, está atrapalhando a coloração dos bichos, aí ó, com medo de mim, aí ó, beleza pessoal? Estou achando para vocês aí, pessoal, deixa eu explicar uma coisa aqui também, tá? Tem que explicar uma coisa, pega aqui e vai pegar os dois, né? É o seguinte, tem pessoas que não estão entendendo qual é o fundamento dessa campanha, criar por amor e não por a moda. Tem pessoas que estão achando que a gente está mandando eles deixar de criar os passarinhos da moda, entre aspas, porque não tem nada a ver com moda, isso é só uma maneira da gente chamar o título, entendeu pessoal? Que na verdade cada um cria o que quer, a gente cria o que gosta. Essa campanha, ela é única e exclusivamente para incentivar o pessoal a criar todas as espécies. Pensa comigo, vamos lá, pensa comigo, por que eu criei essa campanha? Eu, na época, queria comprar um cabocinho e não conseguia. Por que eu não conseguia? Porque ninguém criava. Se ninguém tem, você não consegue. Então essa campanha foi lançada para incentivar as pessoas a criar todas as espécies para que fique mais fácil eu, você, o amigo, fulano, ciclano, brotano, conseguir as espécies que a gente deseja. Entendeu? Então se a gente, né, nós mesmos começarmos a criar todas as espécies, vai ser mais fácil o acesso todas as espécies para todo mundo. Tipo assim, pô, eu gosto de galo de campina, um exemplo. Mas se eu quiser comprar um bigodinho no encontro, é registrado, legalizado. E essa campanha é para isso, é para que quando eu quiser adquirir outra espécie, eu consiga essa espécie com mais fácil acesso. Entendeu? Tem pessoas que estão achando que a gente está mandando. Ah, mas vocês estão incentivando a gente a deixar de criar o coleiro, o tricaferro. Não! Eu não estou mandando vocês parar. Eu crio o coleiro, o tricaferro, o papacapim e muitas outras espécies aí. Curió, tem um curió meu que está arrasando pra caramba aqui, vocês estão ouvindo aí de fundo. Entendeu? Eu crio tudo, tem um picu, tem tudo. Então, tipo assim, não é deixar de criar o passarinho que você gosta. Não! É dar chance para criar outras espécies também. Tem pessoas que não entenderam a campanha. Não é para você parar de criar o coleiro. Não é para você parar de criar um tricaferro. Não! É para você criar outras espécies. Só isso. Criar de tudo. E quando eu falo criar, é tentar reproduzir para que fique fácil o acesso para todo mundo. Beleza? Essa é a virtude da campanha. Entendeu? Essa é a campanha. Não é para você parar de criar o que você gosta. Não! É para você simplesmente ter outras espécies. Entendeu? Incentivar a criação de todas as espécies. Porque quando falam criar e preservar, parece que está restrito a três, quatro espécies. Não! Criar e preservar tudo. Esse é o sentido da campanha. E que fique fácil o acesso para você adquirir facilmente. Porque todas as pessoas vão ter uma variedade maior de espécies em casa, reproduzindo e aí, é claro, transferindo para um amigo. Beleza? Esse é o sentido da campanha, pessoal. Beleza? Estamos juntos. Está aí, casalzinho, pinta-silvo. Aproximado de novo. O sol não está ajudando muito. A ver aí, a coloração dos meninos. Né? Aí os pinheirinhos. Aí a feninha. Beleza? Acho que a iluminação do sol não ficou muito legal agora, não. Mas fazer o quê? É o momento que eu tenho. É quando eu estou mexendo com eles. Aproveitando aí para gravar o vídeo. Beleza? Estamos juntos. Beleza? 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 Se inscreva no canal.